Salve galera, estamos começando mais um videozinho aqui no canal de Brazuca Invasão Z Hoje a gente tá querendo pescar rapaziada, só que sabe como que é né, nunca sai com uma gente pra Neja Vamos ver o que que vira Tem duas, tem uma Cadê cara, o cara do carro branco? Nunca entra na casa de ela Me dá as coisas, me dá aí, 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 me dá aí Precisa de que? Tá com o Tonhão No observatório pega, no observatório pega Colocar dentro da casa, velho A meta agora rapaziada é ir pescar, porque se a gente conseguir lagosta, se a gente conseguir lagosta, a gente desmaia, mas não perde nosso conhecimento de reanimação, entendeu? Essas paradas tudo, então a meta agora é lagosta, 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 lagosta Bora, bora Ai cara, libera Vamos embora rapaz Carro sem, porra nenhuma que é foda Vou ver, acho que eu tirei esses trem meu aqui, velho, que eu preciso guardar também Eva, jazico Toma indo rapaziada Tô indo rapaziada Tente Rumo ao observatório Nossa Cadê? Máscara Panela, ouro Na verdade só tô indo rapaziada, eu acho que eu sigo onde é, vou descobrir Rapaz, esse carro aqui é doideira, hein? Vai quebrar o carro e chegar lá É, mas tem que ir devagarinho Cara, é esse aqui Aham Será que é aqui? Vocês tão chegando no observatório já, como que é? Aí rapaziada, e aí rapaziada, os caras tá na Zé, eu vou deixar lá no observado Vai deixar o que lá? Vai deixar o que no observatório? Erva Ah, pode fazer medicamento? Acho que eu tenho algumas aqui Aham Onde com o meu kit de ferramenta Organizando esse time aqui, tá foda Pronto, chegando no observatório aqui, rapaziada Não se liga Liga a luz do quarto aqui, véi Escuta Liga aí Não, já foi, já foi Essas caixas aqui fosse tudo cheio de loot Era bom, se eu fosse colar Seria só muito bem Deixei, cheio de caixa aqui, tu viu? Não dá pra fazer nada Tá só analisando, do lado ali A samba amarela, na esquerda E estação aí, estação aí Não, não, ali atrás, ali atrás mesmo Ali atrás mesmo Isso, pode ir, isso Mas você tá brincando, você vai precisar de vantagem Atrás, isso, lá atrás, é Aquela, aí Viu lá Vambora, rapaziada Na box, nós conseguimos guardar essa porra aí Quem tem corda aqui, que tá de carro, aqui, preto Aqui é corda Fazer um bagulho aqui, pô Pra pegar Guardar um tecido, né? Mariana, aqui Pega esse nosso informatório aqui, véi Rapaziada, vamos acelerar aqui pra gente ir, hein Pra nós irmos Vamos se preparando aí, rapaziada Vamos reolar dessa vez, não Tem uma carne de frango aí, alguém? É, frango ou carne de pedrinho, tem carne de pedrinho aí? Pedrinho, é comigo Do teu pai, do teu pai, aquele viado, do teu pai, aquele viado Tem que achar metal, rapaziada Olha, vai ser cancelado Ó, meu carro antigo, era aquele ali que, né, passou Eu peguei essa porra Tem que achar, tem que achar metal, rapaziada Pra onde, viado? Proficiência de armas é boa Pra guardar de cor Cês tão em quantos ainda no carro branco? Cara, não sei Mas tamo de quatro aqui, mano Sai fora Tá mexendo Tá zoando, viado Tá zoando Tem dois aqui E aí, tão como aí? Tão terminando aí? Eu queria um cadeado, eu vou jogar fora Observatório Tesouro, eu já tô com três De mais tesouro, viado Cada um tem que... Ah, deixa eu ver quando eu tô ali, se ela tem Pera aí Tesouro, eu já tenho três aqui Tem que achar ferro, cara Sabe o que eu tenho? Tô riscando um pente Um gatilho Ferro, não tenho Ei, levem comida também, hein Água de menos Deixa eu falar Quem tem cápsula de 10 Você vai fazer cápsula Quem tem 10 de cápsula Cara, tá foda achar ferro, hein Tá foda Vem aqui por cima Cara, nada de ferro, mano Que isso? Ave Maria Não sei, isso aqui ou não? Chuta uma sniper no chão ali Ninguém tem ferro sobrando, hein Só tem aqui pra fazer a MP5 Achei um, achei um Boa tarde, boa noite, boa madrugada, certo? Bom dia Bom dia, bom dia, boa noite Quase que eu e o chatei esse trocadilho, hein, véi Quase que tu não vê Jesus de novo Deixa eu falar A terceira vez, a única semana Fiquei lá fazer a... Fazer seu MP5, não vi Bora pescar, cara Bora, bora, bora descer Cadê, 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 rapaziada Bora, 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 bora Eu tô aqui já, eu Cabo 3 aqui no caminhão, hein Bora, sobe no caminhão, entra no caminhão aí, rapaziada Bora Bora, pessoal, bora, pessoal Tá comida, rapaz Bora, pessoal, bora, pessoal Tem panela pra mim arrumar De uma só pra... Poxa, esquivei minha moto Bora, vitinho Bora, pessoal, bora, pessoal Os caras subindo do seu caminhão, hein, ó Falta alguém? Não, não, bora, bora Cadê, cadê, quem tem mais no observatório aí? Não tem mais ninguém no observatório, não No observatório tem mais ninguém, não? Tem, não Não? Então, beleza, bora Faço a pena pra cuidar, mas depois eu vou lá na horta Deixa eu fazer um negócio aqui José, bora fazer um negócio ali primeiro Lá embaixo, desce lá embaixo Uhum Peraí, chatriz, vai devagar, vai devagar Pegou a moto lá do cara, botou gasolina, foi? De quem que era, de quem que era Sei lá Não apareceu o dono, não Olha a nossa Peraí que eu tenho que limpar um negócio aqui Foda que a moto tava aberta, mas o porta-mala tava trancado Estava gostando como trancado Ema, ema, ema Cada um com seus problemas, não é? Tô aqui embaixo Cadê, porque esse veio, porque esse Deixa aqui então, Jardim Deixa aqui então, ô José Cês tão da onde, cara? Peguei, Zé Peraí, eu tava a porta-mala Ué, cê tava aqui com nós, Zé Cadê tudo, Zé? Cadê vocês, rapaziada? Eu tô aqui, viado Para o carro, eu tô aqui Eu tô no carro, viado Não, mas cadê Não, mas cadê os outros, pessoal? Cadê tu... Ô Pedrinho Ele está em estacionamento, porra Desce aqui Para nessa venda, para nessa venda pra pegar isca Para nessa venda Beleza, beleza Perdeça a montanha mesmo Que a gasolina acaba Ixi, da porra, cadê? Ixi, cadê essa venda que não dá Essa venda é fake, vambora Nossa, que bosta Vai acabar, velho Calma aí no estacionamento aí Nossa, Zé, com a gasolina, viado Aqui tá cheio Ah, não Tá completo Não sei, cara É no estacionamento... Você tá no estacionamento da... Aquela garagem lá que eu guardei o quadriciclo, Pedrinho Ah, tá É lá embaixo do... Do... Coiso Mano, a gasolina é do seu carro que vai acabar, viado É, pra mim tava cheio o tanque É Pode ir reto, viado Pode seguir essa estrada, pode ir Cara, é na cidade o estacionamento? Na cidade, tu vai... Não, então não é por aqui não É por aqui sim, vai, vai É que você já tinha ido muito longe, vai Você vai pegar o acesso pra sua esquerda Você não vai na direita, certo? Esse acesso que vai ter aí pra avenida A esquerda, não é direita Faltou, faltou cápsula, não Faltou... Meu Deus Hum Tô, não indo, velho Tô chegando aí já Isso é, rapaziada Vambora O negócio não é que tá querendo pescar, rapaziada Não é que tá querendo pescar Vamos ver o que que vira, né? Ixi É zumbi? É zumbi aquele lá? Ih, os caras atirando, velho Ih, os caras tá atirando, viado Atiraram, pô Eu topelei um cara, mas eu sei que era zumbi O cara socou com a bala de lá pra cá Cara, aquela rua não tem como ver nada, velho É, é horrível Opa, é pra cima, né? Pra cima É, essa garagem da esquerda aí, viado Aham Vocês entram pro farol, né, pai? Na horta Alô Cadê esses caras, velho? A gente tem esse farol lá Eles vêm lá na horta Temos aqui na garagem, Pedrinho Qual garagem? Garage da esquerda aqui, velho Da perto do last train Tá doido? Eu tô aqui Tá aqui no last train Oxi, eu tô naquela garagem que você acabou de negociar aqui, porra Ah, é outra, Zé É outra da outra Pra cima ou pra baixo? Ah, na esquerda, peraí Esquerda, esquerda, esquerda Tô indo aí, eu tô indo aí Não é essa esquerda próxima, velho Já sei, já, eu acho Porra, olha quantos zumbis Guarda aí, guarda aí Guarda ela aí Ah, guarda lá, guarda lá Nossa, Zé Sai daí, 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 Zé Boa, bora, bora Já era, já era Bora, bora Hihi Tem como não? Pô, depois eu quero um tempo pra mim, hein? Entra, Zé Entra, Zé Rapaz, Pedrinho Tu tá monstro nos carros, hein? Ixi, cadê o Blackstar aqui comigo? Deixa eu salvar aqui, peraí Vou pro farol agora, hein? Ih, acho que ele foi, hein, mano Blackstar aqui comigo Ganhei Vou pro farol agora Não sei o nome dele, velho Esqueci, velho Cara, Zé Ele tá aqui com o fogo aqui atrás, mano Só que aí Nem sei pra onde é Confere lá no meu olhinho verde lá Deixar salvo Olhinho verde? Olhinho, a... Oxo Peraí, Rafa Ah, verde Entendi nada Cara, tô indo aqui Não sei se vou conseguir chegar lá, não Não sei onde é o farol É lá pro norte, é? É Rapaziada, vamos lá Vamos lá Vê o que nós vira O negócio não quer pescar Foi a prova, velho Acho que já deve ser terminado Esqueceu que tem mulher, né, cara? É a direita, né? Deixa eu ver, Zé Farol é ali, ó Vou indo reto E... Farol é ali, ó Pode parar Esse combustível aqui Tá de boa Voltei aqui no meio do nada Tá lotado aí? Tá cheio Tá lá no topo Ah, fechou Pra puto, é o que tava ruim Tava indo no norte, né? Vem aqui no caminhão Aham, aham Tá clipando ali, viado Eu tô clipando ali pra tu Fechou É que geralmente, rapaziada, aqui no norte Dá uma crachada Então, eu não sei como faz pra ver Cracha aqui no norte, entendeu? Aí... O jogo fecha Quando o crash é porque o jogo fecha Tô indo aí Dá mod lá pra mim, viado Clica no meu nome lá e... Aí, ó Aprendi 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 Se eu parar de falar É porque já sabe o que aconteceu, hein, mano Já foi, já foi A gente tá aqui perto da... Perto do farol A gente tá aqui no... No caminho do gordão Tá ligado aí, já? A gente tá próximo aqui do gordão Esse... Esse link aí que cê mandou é o quê? Tô aqui em Ford aqui na BR O link que cê mandou é o quê? Cadê você? Tô aqui na Railway, mano Tô chegando Na real, tô chegando aqui na... Na bola laranja Bola laranja? Ah, tá Aqui tá crashando, viu, Zé Toma cuidado aí Como assim? Pra mim devagar? Como que é? É, vai devagar, hein Tá crashando por aqui Pisa de BJJ E aí, é que dá de pegar uma isca? Vamos, vamos ver, vamos ver Não, direita, direita As vendinhas dá, cara As vendinhas dá Isca não As vendinhas dá, isso não Não tá nem funcionando Vai, Ceará era Você tava crashando, né? Pra esquerda aqui, crasha Pra direita O link que cê mandou lá no chat, é o quê? Ô, Tonhão Tá meio psicótico, ele Tá mesmo Cadê vocês aí, rapaz? Você é rosa, você é rosa Tá pra trás, né? Aí tem que ir pra horta Acho que esse caiu também, será? Não Ô, rapaziada, segura aí, mano Um minutinho que eu já venho, já velho Só vou pegar uma chave ali Se tiver cara lá e render nós, mano Mas eu cheguei e bate bala Tá chegando em cinco Pode revidar, né? Sim, nós tá chegando em dois aqui Espera um pouco, então Essa do... Essa do... Essa no... Na horta aí É tipo no mapa aí Tem uma bolinha, não é? Põe um piado, mata Sim Isso aí Olha aí, olha aí no mapa aí Tem uma bolinha Tipo uma... Uma rotatória Onde é que cês tão, então? Onde é que cês tão? Não tô entendendo Onde é que cês tão, não? Vai pro gordão O gordão Acho que ela... Crachou Sabia, rapaziada Crachou Olha lá Cara, que merda Tem que entrar de novo agora, rapaziada Crachou Bosta, né? Não sei o que que tem naquele norte ali Que crash Uma bosta Ai, cara Voltando Tô voltando Voltei Voltei, voltei Não, o pinóculo tem Mas não tem ninguém mais De novo Crachei de novo Crachei de novo Crachei de novo, rapaziada Crachei de novo Pela segunda vez Tô voltando de novo, rapaziada Vou colocar na rádio aqui já Voltei, voltei Abaixa os gráficos Abaixa os gráficos Não, mas eu não quero Será que isso aí tem alguma coisa a ver? Tem, tem Renderização, velho É muita Mas quando eu crash Cês crash também? Não Vem um cara voltando igual eu ali Pega um, pega outro É, às vezes pega Dois Pega mais Ei, volta aqui Volta aqui Vem aqui com o carro aqui Vem em mim Não vai até aí, não Aqui é o Tonhão, viado Cadê o Tonhão? Cadê o dono do carro? Não, tá eu Ah, eu sou eu, cara Só que o Tonhão tá na porra do piloto Ele não tá aqui, esse viado Vou tentar ir andando Cachorro Rapaziada, estamos aqui na horta Aqui na horta a gente vai procurar minhoca, entendeu? Aí, é... A minhoca é de qualquer plantação? Pelo que parece Vou pegar aqui já uns alimentos, na verdade, rapaziada Nossa, alguém tira pilão aqui, mano Fiz com a mim, velho Eu achei que é uma medicina Carrega, carrega Como que é? Tem que tá com a... Tesoura Na mão? Tô usando o machado Não, só no inventário É só o inventário Fala mentalizar na abóbora Foi, foi Faca eu tenho Faca não mataram a primeira, essa porra Abóbora estragada e é pra medicinal Tô com 30 isca, viado Puxa, velho, tem um viado aqui em cima do telhado Tô falando aqui, achei o viado É aventureiro Mano, e aqui não dá muito spawn de zumbi, mano Tá mais spawn de animal Opa, 4 isca Coisa boa Rapaziada, estamos pegando a isca, hein, mano Ó Mais 3 isca, abóbora Vou pegar essa abóbora Deve ser... Tô fazendo tudo refinado agora Essa abóbora aí faz o que? Faz comida? Sopa, sopa Sopa, boa Faz só abóbora Abóbora estragada, não Ah, o meu só tá vindo estragada É estragada mesmo, caralho Mas pra que serve, tipo, bateria estragada, carregada, tal Tem como carregar, tem como carregar a bateria Mas aonde recarrega? É num baguizinho verde, tá ligado? Que tem Tem no observatório lá Ah, é... Criador É, risador Nossa, eu nunca vi Eu nunca testei, mano Mas tem que ter... Acho que não Cara, eu tentei uma vez Tá de novo Ô, e o carro do maldonado? Só tem mais uma tesoura O dele não é wipe, não Cadê o carro dele? Guardou já Ele guardou, ele guardou? Aham Mano, eu tô com... Ó, peguei 32 isca aqui, viado E tu, Pedrinho? Dá pra pescar muito, rapaz Ah, maluco, rapaz Esse daqui dá pouquinho Oi, rapaziada Alguém precisa de couro? Oxe, couro dele, mano Eu tô com 21 aqui Minha tesoura tá rendendo Aqui um couro, tá bom Vou aproveitar pra fazer cantinho, mano Se alguém tiver plástico que me dá pra doar aí Eu já agradeço Cara, só tá vindo abóbora estragada, velho Tá aqui, viado Ah, acabou minha tesoura Pô, não tem nenhuma fogueira aqui, não Fazer comida Aqui no norte deve ter, mano Mas não Ô, viado, deixa eu te falar Cadê meu, cadê meu machado? Tá roubando machado Ah, aqui nesse monte aqui tem um acampamento, velho Só que lá, tem que subir com esse... Com essa limusinha aí, velho Vamos lá pescar, não Então, então, então a bóbora... Então a bóbora é estragada pra jogar fora, né? Não, não Eu jogo fora, velho Só pego a bóbora normal só Estragada não dá, não? Não, viado É mó trampo Depois você tem que deixar ela boa Deixa eu ver aqui, peraí Como que deixa boa? Tem que levar de pesca, velho Sei, não Pega aí, ó Por exemplo Que era a bóbora estragada, velho Bora dar uma pescada lá no deserto Nossa, tô sem a panela Esqueci de deixar... Bora pescar aqui mesmo, cara Tem água ali Bora, 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 bora lá Não, tem um bagulho lá, ó Tem uma magicraft lá Vem na água aqui, debaixo, aqui, ó Lá, outro lado tem uma magicraft Qualquer coisa ali, mano Pouco de pesca Ixi Matei o viado com... Aqui é muito perigoso, Zé, de descer De onde é perigoso de descer? Nossa, essa bóbora estragada não resolve nada, não Tem que vir pra cá, pô Tem que vir pra cá, ó Dá a volta aqui, ó Aí, vamos na onde? Vamos na onde? Aqui, viado Aqui embaixo, ó Aqui embaixo na onde, cara? Olha o mapa aí, viado De onde tem água aí, ó Aqui embaixo Não, mas você já tá aí já? Que que é? Tem aí, morreu Morreu? Não, aqui não Quase, mano Não, mas vocês tão descendo? O que foi? Tô aqui embaixo, já na água Aqui, já, ó Tô aqui embaixo Eu tô indo já pé aqui De onde ele foi Tem uma escada aqui, ó Tem uma escada aqui, ó Tem uma escada aqui, ó Você pode ir seguindo a casa aqui, ó Na frente da casa Tem uma escada Bom, pés cair na água Cada um pés cair na água Eu tô aqui É, você evitir Você tá na água aqui? Na frente da escada aqui Tem uma... Não, não Na frente da casa tem uma escada Não, não Eu vim pra trás Vim pra trás da casa, velho Pra... Bem na onde a funila aqui a água Bem no comendo A pedra aqui, ó O Jeff me viu aí Não viu não, Jeff? Vem geral aqui, vem geral aqui, ó Vai ficar de frente pro farol Obrigado, eu não trouxe minha vara de pescar, mano Aí você dá mole, hein Vou fazer minha vara aqui agora Vamos lá, rapaziada Cadê a vara? É usar? Eu falei pra vir aqui, cara Aqui tem uma... É uma mesa que você tá fazendo a vara, mano A onda, de onde? Me pega aqui, olha É na outra rua, viado Calma aí que eu tô indo aí, mano Eu ganho na ponte aqui, ó Como que usa? Calma aí que eu tô pegando madeira Como que usa a vara? Vou usar, viado Chega na água e usa Não, mas eu não tô achando Como eu tô tentando usar, não vai, vai É que é bom no dedo, pô, pai É que é bom no dedo Deixa o inferno cedo Como que é? Você tem que tá... Dentro da água Cadê, Zé? Cadê, Zé? Cadê, Zé? Cadê, Zé? Aqui, ó É uma escada De frente da casa aí, ó Tem uma escada Olha aí, Tom, Zé Espera aí que a gente tá voltando agora Olha o zumbi muito louco aqui Tem alguém aqui na casa? Ah, não tem ninguém, não Vitinho morreu? Não, não morreu não Toma uma água aqui Oxi, chegou alguém aqui, mano Nossa, que susto, cara Vai tomar no c... Meu Deus do céu, que doente Ah, não fala nada Só chega nessa puta É, vou lá onde eu tava mesmo Acho que lá tá melhor pra pescar, hein Olha o zumbi aqui Mano, matei o zumbi com... Matei o zumbi com... Com a lanterna, cara Tem um igrejinho aqui, não? Tem risco de quebrar a vara? Ixi Só isso que aqui vai embora se eu errar, rapaziada Ô, merda Ô, merda, hein Tô errando, rapaziada Tô acertando tudo, não Tá complicado aqui, não é fácil, não Não estou entendendo nem nada O que você tá falando, viado Sardinha É, pra ter o horário, tá ligado Bacalhau É Ixi, muito perto assim, foda, hein Que merda Eu tô com os isca Cara, eu queria achar é... Lagosta, mano Ué, vocês tão pescando aonde, cara? Eu tô aqui, não tô vendo vocês De frente pra casa aqui, ó De frente pra casa aí, ó Tem uma escada Desce a escada que vai ter onde pescar De frente pro farol Três salmão Eu tinha dez isca Eu só consegui usar quatro Seis eu errei Acabou, mais isca Duas sardinhas e dois salmão Mentira, vocês não acreditam Lagosta Peguei lagosta Cadê, cadê? Boa Chega aqui, chega aqui Chega aqui Chega aqui Mano, hein, senhor de cestão, cara? Vamo pegar o zelar Pega o zelar Alguém lá, viado Lá na casa lá Ah, vocês me deixaram aqui, então, é? Mano, eu tava pescando ali Aí os caras vêm me levar Aqui na mesa de crepe Vem, rapaziada Vem na casa me pegar aqui Tá menino, tá menino Ó o zumbi Mas é, você não sabe o que eu peguei, viado Pegou um salmão? Que zé Tá louco, é? Hã? Tá louco? Sabe o que eu peguei, viado Salmão, né? É um lagosta Ah, vê, foda Capri, anti-comida também Pegou o zé aqui Pegou o zé aqui Ah, beleza Então você pegou uma boa Vamos subir a observadora É, vamo esquentar as carnes Vamos deixar ela aguardando pra depois ele fazer É, esses peixes aqui tem que cozinhar? Como que é? Tem que fazer eles agora Crachei De novo, rapaziada Crachei E vou aproveitar que eu crachei, rapaziada Vou ficar por aqui mesmo, hein? Aproveitar que eu crachei Vou ficar por aqui mesmo Porque Vou ver porque que tá crachando Fechou? Mas deu de completar o vídeo aí, hein? O vídeo ficou top Acompanhe o próximo Acompanhe o próximo